A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL . A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... Tô jogando com o lag, mano, você tá louco? Porra, eu não moro com a rétua, porra. Ué, não precisa aparecer na tela. Parece que parecem o teu gopinho. O homem já tá revoltado por estar a negativo. O homem já tá revoltado por estar a negativo. Aconteceu os piores, não teria esperado. Taca a menina! Porra, quem é que tá 8-0? Quem é que é o cabrão? Porra! Porra, quem é que é o cabrão? Porra, quem é que é o cabrão? Não, não. Cara, a menina...